Em Portugal, Giovanna Lancelotti surge só de biquíni e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Após uma pausa nos trabalhos, Giovanna Lancelotti aproveitou dias de descanso em Portugal. Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma série de fotos e chamou a atenção dos fãs pela beleza natural. Na viagem, a artista posou de biquíni rosa em uma das praias de Algarve, com uma linda paisagem em meio às montanhas rochosas características do litoral do país. Nos comentários, os fãs se derreteram para a gata. Maravilhosa! Disse um fã. Que corpo é esse? Disse outro. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Lancelotti e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!